Nós é Mandelão, vai, nós é a normal Da Sampa na pica até o Palmeiras ganhar o Mundial Da Sampa na pica até o Palmeiras ganhar o Mundial Nós é Mandelão, vai, nós é o Anormal Da Sampa na pica até o Palmeiras ganhar o Mundial Os pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, se o zé satire Os pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, se o zé satire Os pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, se o zé satire Os pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, se o zé satire Os pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, se o zé satire Nós é Mandelão, vai, nós é anormal Vai, nós é Mandelão, vai, nós é anormal Vai sentar na pica até o Palmeiras ganhar o Mundial Vai sentar na pica até o Palmeiras ganhar o Mundial Nós é Mandelão, vai, nós é anormal Vai sentar na pica até o Palmeiras ganhar o Mundial Os pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pica Na vinha do caralho, se eu segue essa pele Os pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pica Na vinha do caralho, se eu segue essa pele Os pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pica Na vinha do caralho, se eu segue essa pele Os pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pica Os pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pica Na vinha do caralho, se eu segue essa pele Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga